Porque a pessoa pergunta, todo trader tem aquela dúvida, e aí, dá pra viver de trade? Trade dá pra viver, né? E aí, eu quero viver exclusivamente de trade, e aí, isso dá pra viver, é verdade, é mentira? E aí, a resposta é aquela, pra quem consegue ganhar dinheiro com o trading, a resposta é essa, dá pra ganhar dinheiro com o trading, mas talvez você não vai querer viver o resto da sua vida com isso. Porque vai chegar um momento, você vai ter o dinheiro, você vai querer investir em outra coisa, você vai querer poder viajar uma semana, viajar um mês, ficar um dia em uma operação, fazer alguma coisa, e se você fizer só aquilo, todos os dias você vai fazer aquilo. É um caminho natural, né? É um caminho natural, natural. Então, a vida de você viver full time de trading, dá, mas vai chegar um momento, você pega aquele dinheiro, você vai investir em outras coisas, até num negócio, ou de repente em investimentos mesmo, que vão render, fazer o dinheiro, trabalhar por você, né? Que as pessoas gostam de falar. E aí, você não vai viver só de trading. Automaticamente, o melhor que você seja, você vai ver de outras coisas também. Então, acho que isso é uma coisa importante de deixar. E a segunda coisa, que eu acho também que é, o Beto falou, qual a solução pra isso? O trader, ele é um ser humano, o trader também é gente, né? A gente fala disso, né? O trader também é uma pessoa, né? Será? É, eu gosto de falar que eu acho, de vez em quando, o trader também é gente. E assim, o trader, ele é muito solitário, muito sozinho, né? Então, quando você tem um grupo que tá junto com você, seja num chat, como o Tonelo faz, né? Pessoas sendo acompanhadas, sendo acolhidas, seja numa assessoria, eu acho que a probabilidade que você tem de levar o trader pra um resultado melhor, ou pelo menos pra não morrer no meio do caminho, é muito melhor, é muito maior, né? Então, eu acho que essa é uma grande forma, é uma das formas que você tem de melhorar o ambiente. Então, eu acho que essa é uma das formas que eu acho que você tem de melhorar, né? Então, eu acho que essa é uma das formas que eu acho que você tem de melhorar, né? Então, eu acho que essa é uma das formas que eu acho que você tem de melhorar, né? Então, eu acho que essa é uma das formas que eu acho que você tem de melhorar, né? Então, eu acho que essa é uma das formas que eu acho que você tem de melhorar, né? Então, eu acho que você tem de melhorar, né? O que é isso?